Se você está afim, se você quer aquilo, de um jeito ou do outro você vai conseguir. Você improvisa suas... Veja, todo professor de técnicas de estudo vai dizer a mesma coisa, você tem que inventar suas próprias técnicas. Algumas podem ajudar, pode atrapalhar, mas você tem que achar sua fórmula pessoal e essa fórmula pessoal, ela decorre naturalmente do interesse que você tem. Se você quer realmente saber alguma coisa, então não há dificuldade que resista. Depende, vamos dizer, do tempo, da concentração, do esforço que você faz. Se bem que a palavra esforço, ela é um pouco errada, porque o próprio Aristóteles dizia que a inteligência deve ser exercida com moderação. Então, a inteligência não pode forçá-la além de um certo limite. Eu acho que um dos grandes problemas de qualquer escola é que ela tem um problema pré-determinado que você vai ter que estudar. Nos Estados Unidos existe um grande educador chamado John Taylor Gatto. Um cara com sucesso extraordinário, com alunos que vêm das favelas, dos piores lugares e são sucesso escolar. Como é que ele consegue? Ele diz, eu vejo o que o aluno está afim de aprender e ensina exatamente isso. Eu ensino uma coisa, eu ensino o outro, eu ensino o outro. E uma cara só pensava em beisebol. Daí ele falou, tá bom, então vamos estudar o beisebol. E começou a partir de estudar as técnicas do beisebol, os times do beisebol, a história do beisebol, a balística da trajetória da bala, etc, etc. E o garoto acabou aprendendo física a partir daí, pô. Então, o que você deve estudar? Aquilo que você quer desesperadamente saber.